Hoje, se fosse escolher um mapa aí pra ser a sua especialidade, garotinho, o nosso especialista do que você seria, velho? Mirage. Vem fudendo. Ué, tu perguntou, eu sou obrigado a falar a verdade. Não tem que ser especialista, tipo, um especialista de Mirage com 30 anos aí. Exatamente, velho. Eu tô envolvidão aí num esquema aí que agora... Tá vendo como a celeste do BT já não passa nem no Qualify? Você tá vendo por quê? Tá ligado? Que não passa do Qualify, cara? Chegamos na berola. Hoje, velho. Porra, eu falei. Eu ainda tinha falado que eu tava sentindo uma parada no sábado, ganhou todos os jogos, velho. Não tem persegão. Especialista em Mirage. Só vai piorando, tá ligado? Faltou eu só, velho. Joguei muito mal, pô. Muito. Eu sei que você vai falar que eu vou jogar mal sempre, mas que eu joguei mal, mas eu joguei muito mais do que mal. Não, eu não vou falar isso. Eu vou falar. Se a celeste do BT depender que tu jogue bem pra passar de alguma coisa, acabou, tá ligado? Então, o problema não é esse, BT. Mas, rei, você já ouviu falar que a corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco? Eu não posso ser esse elo fraco? Essa corrente de palha? Eu tenho que vir com um aço, padrinho. Tá entendendo? Ah, um aço escovado? Aço cirúrgico? Não. Também não. Mas um aço, um ferro que seja. Eu nunca vi um time que é melhor jogar no protocolo e jogar um CS correto e perder o jogo. Eu nunca vi. Se você me apresentar, ó, Gal, olha essa demo. A nave jogando contra a Ciclone. Fez tudo direitinho e perdeu. Eu nunca... Me manda essa demo, Pocão. O time que é melhor jogou tudo direitinho e perdeu. E se tiver, vai ser uma outra exceção, porque tem muito jogo no CS. Mas com certeza você tá certo. Presente, velho. Saca? E não vem falar AVP, não. Porque AVP é pior que todo mundo. AVP é o pior time do mundo. Você não pega um jogador da AVP, você fala que algum jogador é parecido com alguém da AVP, o cara fala eu não, tá ligado? Não, AVP é o pior time do mundo, velho. É o pior time do mundo. E eles conseguiram ganhar o Major jogando direito. Ninguém quer ser AVP. Ninguém, velho. Tem algum jogador da AVP que tu quer ser, garotinho? Você que é o nosso jogador profissional do momento aí, da bancada? Ah, Gal, é aquela história, né? Pra quem tá nu, qualquer roupa serve, né? No meu caso, eu queria ser qualquer um da AVP, né? Mas assim, se eu fosse jogador profissional mesmo, eu tô fora. Só queria mesmo só o coach. The Union começando aí a partir das oito e dez, bora? Cara, eu vou nada. Se você ficar, eu fico. Eu não vou nem ficar no jogo da Imperial, velho. Eu não vou nem estar no jogo da Imperial hoje. É, mano. Aí largou de mão de vez, garotinho. Eu tenho retorno lá, velho. Foda, cara. Eu falei pra vocês, velho. O retorno dos que não foram? É, dos que foram, né? Agora eu vou fazer uma ultrassonografia do ombro. Um negócio da hemorróida lá, né? Que eu tinha falado. A dúvida, garotinho. Não, que hemorróida o quê, cara? Essa semana eu mandei uma boia. Sabe aquela boinha de sentar? É, cadeira de couro é um perigo, já dizia o pai do amigo meu, velho. Negócio de banco de couro. É complicado, meu irmão. É alto. É alto. Dá pressão, dá mais pressão, tu sabia? Não, mas eu, cara, eu tenho... Direto eu fico levantando na live. Não tem esse problema, não, velho. Aí, aí. Por isso mesmo que ele fica levantando, viu, garotinho? A gente tá mobilizando uma vaquinha pra comprar aquela mesa que levanta, tá ligado? Pro apocão poder fazer mais live. A mesa vai subir, aí ele não precisa fazer a live sentada. Isso eu quero. Olha lá, olha lá. Isso também, velho. Só que é carinha, velho. Começamos oito da manhã. Por que que não pode ir até umas onze da noite, não é? Ai, 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 ai. É, o Cristiano Ronaldo foi melhor do mundo, mas, pô, alimentando, tilápia, salada, tá ligado? É. Pô, fazendo quatro horas de exercício por dia, mobilidade. Onde ele quer chegar. Não é o seu caso, irmão. Agora, você melhor do mundo, the biggest, você tem que dar tempo, botar hora, botar hora. Ah, tem, tem. A alimentação não vai ser o teu caso. Tem, tem isso aí. Cara, é o que eu sempre falo, garotinha. Eu não sou a lebre, velho. Nós não somos a lebre, velho. Nós, na tribo, nós só tem tartaruga, velho. Só tartaruga manca. É, só tartaruga manca. Mas, se bobear, nós foge. Ah, se não foge, tá ligado? Bobeia. Fica sem olhar, nós, pra ver onde nós chega, velho. O que é o corte pega rapaz do dicionário informal? Homem ou mulher com caixinhos de cabelo na testa, tipo formando uma vírgula. É um estilo mais antigo de corte para o cabelo. Aí. Tipo do Superman. Lembra? É esse aí, tem essa vírgulazinha ali. Ah, pô. Tipo meu, pô. São muito burros. Não é possível. E ele chegou, Apocão, às 10h53, falando. Isso é Pro League? E aí, responderam ele e ele agradeceu. Valeu, rapaziada. Legal. E aí, em uma sequência de menos de um minuto, Apocão, ele falou pra colocar no jogo da nave sete vezes, velho. Eu acho que isso é ban, velho. Eu acho que isso é ban. É ver nave versus ciclone. Ciclone, tá ligado? Não é nem pela nave, velho. Agora eu lembrei que esses dias eu tava jogando UFC. Eu tava, tipo, no quarto round de uma luta. 11h03 da manhã e eu tinha escrito lá, 11h era o próximo conteúdo. Acho que era um charted o próximo conteúdo. E aí também teve um cara que entrou, ah, 11h, um charted. Cadê um charted? Cadê não sei o quê? E você tá, pô, o cara não consegue ver que tá no meio de alguma coisa? Esse cara consegue ver que tá no meio do jogo do MIBR. Desculpa, não é mais reflexão, é ban. É ban. Olha aí, ó. É ban. É ban. É ban. É o juizão, o juizão decidiu. É ban, velho. Infelizmente. Foi mal, cara. Foi mal. Senão a gente vai normalizar a burrice, velho. A gente já, pô, a gente já normalizou a burrice? Já, mas qual o limite da burrice? Ai, garotinho, que bom seria se o MIBR jogasse todo dia. Ó a reforma que tá dando pra escutar aí? Não. Moleque, é um martelando, o outro na britadeira. Tá torando aqui, meu irmão. A janela isolada com um saco de lixo preto. Mas tão trabalhando em cima ou embaixo de tu? Em cima de mim os caras tão trabalhando, velho. Nossa. É na fachada do prédio. Ou seja, eu tô só tendo... Aí quando ficar bonito o prédio, o que vai acontecer? O dono do apartamento vai falar, Ê, meu padrinho, vamos aumentar esse aluguel? Que agora a coisa tá boa. Mas quem ficou na obra se lascando? Tô tipo eu. Tinha que me dera desconto. Mas eu já sei que vai vir o fumo. Olha. Tem que chegar você e ligar pra ele agora, né? Falar, doutor, não tem como dar um desconto, não? Porque pô... Olha aí, mudaram o ritmo, hein? Mudaram o ritmo. Beleza, hein? Calma. Caramba. Nossa, e agora? Não foi pro ritmo que eles batem, foi pro ritmo que a gente apanha, né? Tá difícil de entender, cara. Eu vou falar real. MIBR é a SWAT que precisa defender um banco, tá ligado? E aí, imagina você tá chegando pra assaltar o banco, e aí, velho, é difícil. Tem porta giratória, tem detector de metal, tem câmera. O banco tá fortemente preparado pra deter qualquer invasor, velho. Só que aí você tá chegando maquinado por fora. Você tá vindo e você tá tenso. E, de repente, o primeiro segurança sai do banco, e ele chega ali na esquina pra ver se tem alguém chegando. Tem! O segurança morreu. Aí você fala, porra, agora os outros quatro seguranças vão se esconder dentro do banco, não entra mais, que nada. Já chega o segundo perguntando o que aconteceu com o João. Como assim o João morreu aqui? Tem! Morreu o segundo. Quando vê, você matou os cinco seguranças antes de entrar no banco, velho.